Música O programa Mãe Coruja encontrou um lugar muito especial para a realização de festas infantis. É o buffet infantil, a era da festa. Música Um espaço diferenciado para o seu evento social ou corporativo, além de locação de espaço e serviço de buffet completo e personalizado. E a localização é privilegiada, fica no alto da Boa Vista. Música O cardápio é inovador e tem muitas opções. Os tradicionais salgadinhos são deliciosos, as massas são saborosas e a festa com os espetinhos é super bacana. A equipe é especializada para adequar suas sugestões de cardápio. Tudo muito personalizado e exclusivo. E o preço também é especial, vale a pena conferir. Música Os pacotes são completos. Convites, decoração, lembrancinhas. Tudo para você festejar num lugar especial, com brinquedos diferenciados e uma estência araverde. Camarim, brinquedoteca, espaço baby, games, casinha de boneca em madeira, playground completo, cama elástica, piscina de bolinhas, ufa. São várias atrações para as criançadas se esbaldarem. Música Não decida a festa do seu filho sem antes dar uma passada no buffet infantil, a era da festa. O endereço é rua Henrique Franco, número 145, no alto da Boa Vista. Ligue e converse com a Marisa e com a Bianca, que estão super disponíveis para traduzir o seu sonho de festa em uma doce realidade. Música Para você mamãe que busca sempre o melhor para o seu filho, a novidade é o buffet infantil, a era da festa. Agende uma visita e vá conhecer. Acesse o site www.aeradafesta.com.br Música